Olá povo de Deus, sejam todos bem-vindos. O alimento diário da fé de hoje vem com o tema Aprender com Deus. E a palavra-chave de hoje se encontra no livro de Provérbios 2,6 que diz assim Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Glórias a Deus, que palavra poderosa. Você entende, amados, qual a importância de obter a sabedoria que vem dos céus? Salomão foi o homem mais sábio da terra. Pois o Senhor derramou sobre ele uma sabedoria especial. E essa sabedoria faz com que o ser humano possa ser feliz em todas as áreas. A sabedoria de Deus faz de nós uma pessoa humilde, uma pessoa simples, mas uma pessoa próspera nos quatro níveis. E esses níveis são físico, emocional, financeiro e espiritual. A sabedoria é aquilo que ganhamos quando paramos de olhar para o nosso ego e olhamos para as pessoas. Aprender com Deus nunca é demais. Quando damos atenção à palavra do eterno, encontramos a verdadeira sabedoria. Queridos, seja uma pessoa generosa, uma pessoa que busque em Deus soluções. A sabedoria é algo importante. Quando você está enfrentando qualquer tempestade, a sabedoria fará de você uma pessoa exemplar. A sabedoria conquistada de Deus fará de você um vencedor. Você já parou para pensar que um marinheiro, para ele se tornar um comandante de destaque, ele não pode andar somente em águas tranquilas. Ele tem que andar em mares, em tempestade e ventos contrários. Pois ele somente se tornará um marinheiro de excelência se ele conseguir passar uma grande tempestade. E toda a tripulação que estava em seu navio vai falar, quem nos salvou foi o marinheiro, pois ele é o marinheiro de alta performance, de alta excelência. Assim é contigo. Muitas vezes, amados, você passou em tribulações, em tempestades da vida, mas foi o aperfeiçoamento de Deus para que em você pudesse chegar a sabedoria de Deus, para que você possa caminhar em águas tranquilas e desfrutar toda a sabedoria que Deus entregou sobre as suas mãos. A sabedoria de Deus é conquistada dia após dia, mas tem algo muito importante para que a sabedoria de Deus não venha diminuir a sua vida. É como se fosse uma flor, uma rosa. Todos os dias você tem que regar aquela flor, aquela rosa, para que ela venha florescer e continuar linda como sempre. Mas se você parar de regar e dar atenção para aquela rosa, ela vai murchar e pode até morrer. Assim é a sabedoria que Deus irá liberar sobre a sua vida no dia de hoje. Ele vai entregar, mas a cada dia você precisa regar essa sabedoria que Deus está liberando sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o nosso Todo-Poderoso é a água viva que veio do céu. Então, para que a sabedoria venha florescer e dar frutos a cada dia, você tem que mergulhar nas Escrituras Sagradas. Você tem que se aproximar do nosso Deus Todo-Poderoso. Você tem que ter uma conexão com o Espírito Santo. Orar a todo momento. Buscar a presença do nosso Deus. Buscar a presença do Senhor Espírito Santo. Glorificar o nome do Senhor Jesus. Para que a sabedoria de Deus, liberada hoje, através da oração que iremos fazer, você venha dar frutos e frutos satisfatórios. E eu creio, amados, que a sabedoria que você irá alcançar hoje, ela vai trazer entendimento para a sua mente. E tudo que você for liberar, através das palavras de sua boca, será palavras de sabedoria para que haja fruto aonde você estiver. Eu quero ser boca de Deus neste dia. E dizer para você que há uma unção sobrenatural da presença do Senhor Espírito Santo para te inundar da presença dEle e fazer de você um vencedor e uma vencedora. O nosso Deus liberou sobre Salomão uma sabedoria excepcional. E ele foi o homem mais rico de toda a Bíblia. E ele foi o homem mais próspero de Gênesis Apocalipse. O rei Salomão foi o homem com a sabedoria que todos dizem até hoje. Essa sabedoria está sendo liberada sobre a sua vida. Quando você recebe essa sabedoria vinda do céu, você será próspero a um nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Eu quero fazer um convite todo especial para você. Abra o teu coração. Esqueça os seus problemas nesse exato momento. Se concentre e conecte com a presença do nosso Deus, com o altar de adoração. Eleve os seus pensamentos aos céus. Feche os teus olhos. Convido você a orar comigo. A glorificar o nome de Deus. Pois eu tenho a certeza que hoje chegará sobre a sua vida uma unção extraordinária. Que trará sabedoria e todas as confusões e tempestades que você está vivenciando. Você vai sair ileso com a vitória nas mãos. Convido você a orar comigo e buscar em Deus esta sabedoria. Oremos. Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui reunidos em teu nome. Peço a ti, ó grandioso Deus de Israel, que a tua presença venha sobre nossas vidas. Papai, aqui tem homens e mulheres que estão rasgando o coração na tua presença. E peço a ti, papai, que o Senhor libere uma unção sobrenatural sobre a vida desse homem e desta mulher. Papai, assim como eu disse no começo desse alimento, o marinheiro, para ser um bom marinheiro, ele passa por algumas tempestades. E esse homem e essa mulher, em sua vida, passou por grandes tempestades. Mas eles estão de pé aqui hoje, buscando em ti sabedoria. E eu peço, Senhor, libere sobre eles, meu Pai, uma unção extraordinária, para que eles possam prosperar no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Que a tua presença, a presença do Senhor Espírito Santo, invada o lar de cada um deles, papai, e eles possam gozar da vida, ser felizes, papai, e prosperar, papai, de forma extraordinária. Ó Deus Todo-Poderoso, se tem alguma pessoa sofrendo nesse exato momento, chorando, desesperado, por solução, eu creio que o Senhor está entregando nas mãos de cada um deles a vitória. E eu tenho a certeza que o teu nome, ó Deus de Israel, será glorificado pela bênção que o Senhor está estabelecendo na vida desse homem e desta mulher. Receba, queridos e amados, a bênção do Eterno na sua vida nos quatro níveis, no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Chega hoje sobre a sua vida a sabedoria de Deus, para que você venha enfrentar todas as tempestades e consiga conquistar a vitória em todas as áreas. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se você não é inscrito aqui do canal, clique em inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like clicando em gostei, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram e nos grupos do Facebook. Que Deus prospere a sua vida!